Companheiros e companheiras, boa noite. Eu tô passando por um rápido comunicado. Imaginem se a carne abaixasse. Imaginem se o preço que tá lá em cima fosse pra debaixo do teu chinelo. Pode tirar essa dúvida com o meu companheiro. Fala aí, Renan. Queridas brasileiras e queridos brasileiros. Eu não tenho nem título de eleitor. Mas eu vou tirar. Que ano que vem tem eleição e eu vou votar. Tá errado isso aí. Cansei. Tudo caro. Nós vai votar no Lula, eu e minha família. Vai votar no Lula, eu e minha família. Se o Bolsonaro não abaixar a gasolina. 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 Cê tá fazendo a população de besta. Cê tá fazendo a população de besta. Aumentou a carne e quer aumentar a cerveja. Já aumentou a carne e quer aumentar a cerveja. Cê tá tirando. Cê tá tirando. Cê tá tirando. Vou comer carne agora uma vez por ano. Cê tá tirando. Onde já se viu 150 um botijão Tá de tiração, eu disse, tá de tiração Onde já se viu 150 um botijão O povo da favela não dorme mais em paz O povo da favela não dorme em paz Se abaixa a luz, aumenta o gás 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 É por isso que o Brasil não vai pra frente É por isso que o país não vai pra frente A solução é trocar o presidente A solução é trocar o presidente A solução é trocar o presidente 2022, vote consciente Vote consciente Vote consciente DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? A solução é trocar o presidente A solução é trocar o presidente A solução é trocar o presidente